É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Bom, aqui já é Pedra Menina, Espírito Santo, é onde dá acesso a subida que vai para o portal do Caparaó. Então Pedra Menina em si resume somente isso aqui, essa rua. Oi? É. Vai ter essa zoazinha lateral aqui. Aí no caso Pedra Menina em si resume isso aqui, é só essa rua aqui. É? É. É uma zoazinha lateral, mas sem saída. Mas é só esse aqui Pedra Menina. Aí aqui começa a subir do portal. Ah, vou lá no portal do Caparaó. A subida começa aqui. Você falou que é de, que acha bonito, o pessoal passa uma foto com o restaurante com a sombrinha, pendurada. Era na frente aqui, acabou. Acabou? Acabou. Hã? Era aqui na frente, aí acabou. Aí estão fazendo um novo do outro lado agora, de Minas Gerais. Aí onde era o restaurante, ele não tem mais nada, acabou tudo. Aí o cara tá fazendo um novo lá agora. Ficou bonito o novo. Tá ficando, né? É. Nós que comprou um terreno pra hoje lá, mas lá tá ficando grandaço. Tá ficando bonito. Que era o armazém do Caparaó. Tô falando com a minha noiva aqui, que tinha um restaurante, que era o armazém do Caparaó, que era famoso. Várias pessoas vinham aqui, te davam fotos, tinha um monte de sombrinha pendurada. Mas falando que é que acabou, fechou. Era aqui, ó. O restaurante era aqui, ó. Aí acabou tudo. Tá reabrindo do outro lado agora. E o picanha dourada, é ali, ó. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Não. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Na frente ali. Lá de cima dá pra ver. E agora aqui, estamos subindo o acesso, onde dá, a estrada que dá acesso ao portal do Caparaó. Daqui de Pedra Menina, ali de baixo, até lá em cima no portal, são 10 km de subida. Ó, o picanha dourada, é lá, ó. Que é a casa azul, lá, ó. Lá embaixo. Picanha dourada, é lá, ó. Que é a casa azul, lá embaixo, lá, ó. Oi? É lá que é o restaurante. Isso, lá que é o restaurante picanha dourada. Vamos lá agora conhecer aqui, o portal do Caparaó. Mas espero que a câmara não acabe a bateria. Então, são 10 km de subida. E nesse trajeto, tem várias cafeterias, restaurante. Aí a pessoa escolhe. É igual aqui, ó. Vila Januário, que é famosa. Aqui que é a Vila Januário. Olha aí, ó. Hã? É, é aí. Só que acho que vai fechar, vai acabar. Vai transformar assim, só negócio de ir, pra tirar foto. Estúdio, só pra tirar foto. Acho que a pousada vai acabar. Então tá ali, ó. Restaurante, cafeteria, Vila Januário. Aí tem casa do lago, tem bares aqui pra cima. E o acesso é esse aqui, ó. Essa estradinha gostosa. 10 km de subida. Pra você ver como é que é o contato com a natureza. Aqui dentro, nessa estrada aqui, ó. A temperatura até caiu um pouquinho. Tá até um pouco geladinho aqui dentro. Não tô sentindo frio. Devido à jaqueta. Que eu tô usando aqui da X11. Eu. E a minha noiva também tá usando uma. A mesma da minha. A mesma coisa. Tem umas casas... No alto dos murros também. Tá um tempo atrás pra vender. Isso aqui, ó. Já venderam. Já tô metendo uma casa aí. Outra coisa, hein. Aqui em cima aqui. Quem quiser morar aqui, tem que ter dinheiro. Porque hoje, terreno aqui em cima, você não acha por menos de 500 mil, não. De 500 mil pra cima, terreno aqui em cima. Então, quem quiser vir morar aqui, tem que ter bala na agulha. É, aqui é logo o início. Tá no comecinho ainda subido. É, dois carros subindo aqui na minha frente. Sente a paz deste lugar. É, mirante das montanhas. Mas subindo em cima um tempo atrás, até de viatura. Tava de serviço aqui pra conhecer. Nada de interessante. Bastante curva. A estradinha aqui. A estradinha pra você vir curtinho, de boa. Até porque também nem dá pra correr. Nem se quisesse. E aqui em cima é bem movimentado. Vocês podem reparar, ó. Com a quantidade de carros descendo, subindo. Dá mais sapadão. Mas se bobear, as cafeterias estão tudo cheias. E o acesso aqui é bacana. Uma vista bonita. Então, pra quem nunca veio, com certeza irá gostar. Bom, bovoninha aqui, ó. Na volta, quero passar lá em cima pra você poder ver. Pra você conhecer. Pode ir com a viseira aberta, se você quiser, agora aí. Porque aqui eu tô indo devagar. Não foi? Porque eu fiz aquele videozinho e te mandei aquele dia. Então, na volta, pará ali. Até a indicação também do Flávio Zaniratti. O que você tá achando da vista aí? Hum? Quando eu trabalhava lá em Dores... Quando eu tava lá em Dores trabalhando. Praticamente todo serviço eu vim aqui. Aí, lá em cima, eu voltava. A paisagem aqui é bacana demais. Vamos só passar esse carro aqui. Que tão bem devagar esses dois carros. Eu acho que lá em cima também tem uma parada que... É uma plantação de morango. Onde você pode... Colher os morangos. Deixa eu passar esse carro também aqui. Não dá pra correr aqui em cima não. Mas muito devagar também é ruim. Se não me engano, eu acho que um dos cafés que foi eleito o melhor, o terceiro melhor do Brasil é por aqui. Não sei se é a família Protássio. Olha, olha... Olha, isso aí. Olha, isso aqui, ó. 2016, Honofle. Foi eleito o melhor café do Brasil em 2016. Cafeteria Honofle. Aqui fica... Vou quebrar a bola aqui, rapaz. Olha, olha. 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 uma cafeteria aqui uma outra aqui olha o Onofre aqui ele vende café, queijo eleito o melhor café do Brasil olha os chalézinhos tem ali café Onofre tem uma outra família também tradicional de café aqui em cima acho que é aqui na frente acho que aqui é o café eu acho que é o protásio se eu não me engano são famosos também na região aqui família protásio aí abriu aqui uma outra cafeteria ali lotado final de semana fica cheio aqui vocês podem reparar só vai subindo não para de subir não chalézinhos chalézinhos olha como é que o clima aqui já esfriou um pouquinho aqui é muito alto vai subindo, vai esfriando só vai subindo não para não alugar um chalézinho e passar a luz de mel aqui olha um monte de chalézinhos lá em cima tem aqui em cima chalézinhos aqui em cima tem uns lá em cima também uma sala de mel olha oi 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 tem muito aqui em cima as cafeterias aqui Cafeteria aí Imagina eu morar nessa casa aqui A vista Aí ó, outra parada em cima Aqui um monte de chalezinho E aqui é a subida Que dá acesso ao portal do Caparaó Por isso que eu falo nos meus vídeos Eu moro Em um lugar Região Privilegiada Aqui não tem a serra do Rio dos Rastros Mas tem O portal do Caparaó É lógico Que a serra do Rio dos Rastros Não tem nem comparação O lugar é top Eu ainda pretendo ir Mas quem não pode nascer do Rio dos Rastros Vem aqui no portal do Caparaó Curtindo aqui essa natureza Paisagem bacana Ah, a casa do Lago é a casa do Lago Oi? Você já viu a foto ali? Então ali é bonito Porque a coisa na volta Passa lá em cima Eu compro uma água mineral Na época da pandemia Eu fui ali com os fiscais da prefeitura Olha, outro cafeteiro bacana lá em cima Fomos ali com os fiscais da prefeitura Na época da pandemia Lockdown Fomos ali com os fiscais da prefeitura Fiscalizados e parados assim Diz o cara, não sei Aqui uma pizza ali Acho que era de 300 reais Olha, um lugarzinho bacana também aqui Isso aqui fica lotado esse final de semana Tá quase chegando lá em cima no portal já No portal assim não tem nada lá em cima não O negócio que eu acesso fica bacana As cafeterias Lá no portal em cima não tem muita coisa não É Mas acho que é na Vila Januária Aqui é lá embaixo lá Se você quiser pegar de rico Nós vamos ali Se você quiser chegar lá Pagar de rico Não senta lá Remédio de cartãozão Cartãozão de crédito Gasta ali uns 100 conto Sai com fome depois Sai com fome Vai pagando de rico Ninguém sabe que a gente é pobre Essa cafeteria aqui ó Flor de café É um lugar bom pra tirar foto Depois ali ó Olha essa montanha aqui ó Marelo Eu ouvi falar que é restaurante Dom José Dom José lá Quer ver Que negócio de morango aqui ó Você pode pegar e colher morango aí ó Aí você vem aqui e colhe os morangos Dom José Cadê? Cadê? É lá ó Que a casinha aí do outro lado lá É É Restaurante Dom José Como o pessoal falar É lá ó Sim O lugar é pequeno É aconchegante É pequeno Não é grande não Eu não sei o cardápio como é que é Mas é famoso Mas é ali que é o Mão José Um dia eu passei de serviço lá Passei de serviço Ó o dono Você fez um cafezinho pra nós Um pão de milho O que ele mesmo faz lá Gostoso pão Com a geleia de maracujá Gostoso também Até perguntei se tinha pra vender geleia Só que não tem Aí faz pra servir os clientes mesmo Mas vamos fazer É restaurante Dom José É ali Ali é do lado de Minas Gerais Olha como é que esfria aqui em cima A temperatura já caiu bastante Bem geladinha aqui em cima E chegamos No portal do Caparaó Seja bem-vindo ao Parque Nacional do Caparaó Então quem vem de moto Só pode vir até aqui Eu quero vindo de carro pra quê Vindo de carro você pode passar aqui Pra essa entrada Que lá em cima tem várias cachoeiras Que só tem acesso A pessoa que vem de carro Então o portal em si É esse aqui Vou botar essa moto aqui Que eu tiro uma foto depois bacana Já viu o Guilherme Já viu o Guilherme pavunça ali Aí tá aí O portal do Caparaó Onde dá acesso Ao pico da bandeira Pra quem vier e for subir Segue reto ali Pico da bandeira Pessoa que vier As cachoeiras Segue reto aí Lá pra cima Daqui Até o topo do pico Se não me engano Dá 7km E de pedra menina Até aqui em cima Dá 10km de subida Valeu